Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e hoje vai ser mais um vídeo sobre backup. Nesse vídeo nós vamos mostrar como você pode utilizar o Clonezilla para fazer backup do seu sistema operacional ou backup de qualquer coisa que você quiser. Nesse Clonezilla você pode utilizar tanto como Linux, Windows ou qualquer outro sistema operacional que vai funcionar desse jeito. Diferente do vídeo anterior, na qual eu mostrei como você pode utilizar o Clonezilla para fazer o backup local, ou seja, você precisa ter um HD externo conectado nessa máquina, um outro HD para copiar esses dados. Nesse vídeo nós vamos mostrar como você pode fazer o backup utilizando a rede, ou seja, você tem um sistema NAS, rodando qualquer sistema operacional, você pode fazer o backup naquela máquina utilizando o Samba. Ou se por acaso você tiver um outro servidor FTP fora da sua rede, você também pode utilizar esse servidor para fazer o backup. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como utilizar o Samba, porém esse mesmo conhecimento pode ser aplicado se você quiser utilizar o FTP para fazer o backup. Então, se você achou interessante essa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar como que é esse procedimento de instalação, nós vamos pelo básico. Primeira coisa, você tem que entender qual o programa que nós vamos estar utilizando. O programa que nós vamos estar utilizando seria o Clonezilla, na qual a função dele é Disk Image and Cloning. Então, ele serve basicamente para criar imagens ou backup de qualquer imagem que você quiser. Você pode utilizar para um USB, você pode utilizar para um HD ou pode utilizar propriamente para o HD do iOS fazendo esse backup. Outra coisa, ele suporta vários tipos de formatos, tanto como Windows, Linux e outras coisas. E ele tem várias arquiteturas. Porém, nessa questão de arquitetura, ela tem uma limitação. Ele só vai funcionar com 86 e 64 bits, se você está utilizando o sistema ARM. Infelizmente, o Clonezilla não vai ser uma das melhores opções. Porém, se você está utilizando o Raspberry Pi, você pode remover o seu SD, fazer o backup desse SD e colocar de volta. O que é mais difícil quando você tem um servidor com computadores rodando e, desse jeito, o Clonezilla vai te ajudar muito a fazer backup. Mesmo assim, nós vamos começar a fazer o download desse aplicativo para a gente acelerar um pouco o nosso processo. Então, primeira coisa para fazer o download, nós vamos vir aqui na parte de download e nós vamos escolher a opção Stable. Por que a opção Stable? Normalmente, quando você vai escolher qualquer tipo de aplicativo, é melhor você ir diretamente para a opção Stable para garantir que tudo está funcionando de acordo com o esperado. Caso contrário, você pode correr alguns problemas, alguns testes que eles estão fazendo e, se você não saber quais são os testes que eles estão fazendo, você pode sofrer erros nos seus dados e acabar perdendo. Então, vamos garantir ir para a evolução Stable. Aqui na parte da Load, você pode escolher a arquitetura que você quer, a não ser que você tenha um computador muito antigo. Normalmente, você vai colocar o AMD 64. Outra coisa, eu sugiro você utilizar a opção Zip, simplesmente porque vai ser mais fácil para a gente utilizar. Caso a gente queira utilizar um SD Card, então nós vamos utilizar o Balena Est, e com o Balena Edge é fácil utilizar o Zip. Se por acaso a gente quiser utilizar uma máquina virtual, no meu caso que eu estou fazendo isso, é mais fácil isso. Caso contrário, se você for na opção Zip, você tem que entender o que você vai colocar no seu USB, e com o Balena Edge eu salvo muito mais tempo. Então, desse jeito, nós vamos ter que fazer o download desse aplicativo. Uma vez feito esse download desse aplicativo, se por acaso você vai utilizar no computador externo, o que eu sugiro você fazer, a primeira coisa é selecionar a imagem que você quer, no caso vai ser do Clonezilla, depois você vai selecionar o seu Drive, utilize um SD, pode ser até de 2 GB, por causa que eu acredito que é só 400 MB de dados que ele vai gravar, então se você tiver um USB de 500 MB, o que vai ser muito difícil ultimamente, você pode utilizar. E depois você vai fazer o Flash, uma vez feito o Flash, você pode colocar no seu computador. Então nós vamos fazer a simulação. Aqui na minha frente eu já tenho uma máquina virtual na qual eu tinha utilizado o vídeo anterior, eu vou colocar a minha senha para fazer o login, e essa máquina virtual estaria simulando o computador real e estaria funcionando com tudo. Qual o problema? Vamos supor que eu quero fazer alguns testes nessa máquina, e essa máquina eu quero instalar alguns aplicativos, ou simplesmente eu quero fazer o backup dela, que se por acaso acontecer alguma coisa no futuro, ela vai estar naquele semi-estado que estava antes. Isso é interessante? Sim, isso é interessante principalmente quando você quer fazer algumas modificações, ou por acaso você quer evitar que aconteça qualquer coisa e você perca seus dados. Então desse jeito o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente desligar essa máquina e nós vamos começar a fazer a configuração do que nós queremos. Então uma vez a máquina desligada, nós temos o nosso CyberLab 2, e então nós vamos fazer algumas configurações. Porque eu estou utilizando uma máquina virtual, o que eu sugiro você não fazer, porque não dá motivo de fazer backup de uma máquina virtual, nós vamos vir aqui na parte do nosso network e garantir que ele está conectado na mesma rede que as outras máquinas que eu tenho. Outra coisa que nós temos que garantir é que o nosso Clonezilla Live está conectado na nossa máquina, então você está conectado fisicamente no USB. Feito isso, então nós podemos iniciar com o Boot. Então nós vamos iniciar com o sistema operacional e abrir aquela página interessante do nosso Clonezilla. Então vamos fazer isso agora. Uma vez iniciado o Boot na nossa máquina, nós vamos ter essas opções, nós vamos escolher a primeira opção que seria o Clonezilla Live, e vamos dar Enter. Uma vez aparecendo essa tela, que agora nós vamos começar a mexer no nosso sistema. Então a primeira coisa, nós vamos iniciar o nosso Clonezilla. Qual o tipo de backup que nós temos? No vídeo anterior eu expliquei um pouco mais sobre isso, mas é interessante eu explicar de volta. Então se por acaso eu estiver utilizando Disk Image, essa primeira opção, vai basicamente criar uma imagem do seu disco. Vamos supor que você faz uma imagem do seu CD, vai ser exatamente a mesma ideia. Se por acaso a gente fazer Device Device, seria a opção de clone. Então se eu tiver um HD em outro HD, eu posso fazer o backup desses dois, ou pelo menos clonar esses dois, tendo exatamente as mesmas partições, as mesmas configurações. Isso seria um pouco mais complicado se por acaso você tiver diferentes tamanhos, porém você pode estender ou reduzir o tamanho. Outra coisa que nós podemos vai ser o Remote to Source. Então se for por acaso você tiver todos os seus dados no Samba ou outra coisa, nós podemos fazer o Remote para Source. E desse jeito você pode fazer o backup e assim por diante. O que nós vamos usar vai ser Device to Image. Então nós vamos dar Enter. E agora ele fala onde que você quer salvar suas informações. No vídeo anterior nós mostramos como colocar aqui o Local Dev. Porém nós não temos a intenção de fazer esse mesmo procedimento, nós queremos colocar o SMP. Como eu falei, você pode utilizar um servidor SSH, você pode utilizar um servidor Samba, um NFS, Web Dev, S3 e só isso por enquanto. Então nós vamos vir aqui no nosso Samba. E agora ele fala para você definir o IP dessa máquina. Por quê? Por causa que até o momento ela não está conectada à internet ou ela não tem um IP estático, ou IP nessa rede local. Então desse jeito nós vamos colocar o DHCP. caso você tenha algum motivo para configurar um IP específico, vai para específico, caso contrário nós vamos colocar o DHCP. No meu caso o IP da máquina vai ser 251, então vai ser 192.68.1.251. E agora ele fala se por acaso tem um domain. No meu caso eu não tenho nenhum domain, se por acaso você estiver utilizando Web Dev ou qualquer outra coisa, vai precisar ter um domain, eles vão dar Enter. e nosso usuário. No meu caso eu estou utilizando o usuário FTP Samba. Nós vamos dar Enter. Ele vai falar qual que é o nome dessa imagem. Então agora nós vamos entrar no meu FTP, do meu Samba. E aqui estaria. Se por acaso eu entrar com o meu usuário Samba, ele vai entrar com essas informações. Então dentro das informações, nós vamos querer salvar dentro da página Imagens. Então, barra Imagens, exatamente isso que eu quero. Eu vou colocar aqui para o lado e vou dar um Enter. Qual o tipo de protocolo? Eu vou colocar automático, porque não vai interferir nada para mim nesse momento. Ele fala, você quer que seja automático? Sim, eu quero automaticamente. Se por acaso eu tiver um sistema muito antigo, eu tenho que escolher esse aqui, mas esse sistema vai funcionar para a maioria dos NAS. Se por acaso eu tiver utilizando o TrueNAS, Open Media Vault, Synology e outros sistemas, essa opção vai ser mais fácil. Então nós vamos dar Enter. E daí nós vamos dar um OK. Agora nós vamos digitar a nossa senha. Uma vez que você digitar a tua senha, ele vai aparecer essa informação. O Source, que você está utilizando, o tamanho do seu HD, o formatação desse sistema e quanto que está livre. E ele pergunta, você quer continuar? Eu vou falar que sim, eu quero continuar. Então agora ele vai dar aquelas opções. Você quer como Begin ou Expert. No meu caso, eu vou colocar como Begin porque não tem motivo nenhum de colocar alguma informação experta. Não precisa modificar absolutamente nada, então eu vou colocar Begin. Então qual que é o tipo de formato, qual o tipo de backup que eu quero? Eu tenho duas opções, eu posso colocar Save Disk or Save Part. No meu caso é melhor você colocar Save Disk, que vai ser só aquela formatação, só aquela imagem. Se eu tiver qualquer motivo de expandir ele e o reduzir, seria interessante colocar Save Part, mas no meu caso, Save Disk vai fazer o backup de todo o disco inteiro. Então nós vamos dar Enter. E ele pergunta o nome dessa imagem. No meu caso, está perfeito esse nome e eu vou dar Enter de volta. E agora ele fala qual que é o HD que eu quero fazer backup. No meu caso, eu quero fazer o HD do meu S, o único HD que eu tenho, opção, e vou dar Enter. Agora ele vai falar, se por acaso eu quero impactar esses meus dados, eu vou colocar como Standard. Se por acaso eu quiser deixar um arquivo bem menor, eu posso compactar mais, mas esse Standard vai ser o suficiente para mim. Vou dar Enter. e ele pergunta se eu quero checar meus dados, porque eu não estou fazendo backup real, é só para fazer um teste, então eu não preciso checar. Mas realmente eu sugiro você checar esses dados e fazer o reparo antes de você salvar esses dados para garantir que nada esteja corrompido ou nada esteja incorreto. Então nós vamos vir aqui e vamos colocar Avoid Checking. E agora ele fala se você quer checar depois de salvar a imagem. No meu caso, eu vou colocar não, mas eu sugiro você colocar sim, porque você tem que checar essa imagem para garantir que todos esses dados foram feitos de modo correto. Então nós vamos vir aqui e ele pergunta se você quer encriptar. Isso é interessante, principalmente se você está utilizando em um FTP, um servidor externo da sua casa e você não tem controle desse servidor, então desse jeito você quer garantir que aqueles dados estejam seguros. Então nesse caso seria interessante você encriptar, porque eu estou rodando localmente na minha casa e é só como teste, não há necessidade de colocar nenhuma chave de interpretação. Só se lembre, uma vez que você encriptou e você perdeu a chave, você perdeu todos os seus dados, então mantenha essa chave de interpretação bem segura no lugar que você sabe. Ou pelo menos saiba essa senha. Não adianta você colocar um, dois, três, porque vai ser fácil quebrar. Sugiro você colocar uma chave pelo menos de 10 a 16 bits no mínimo. Então nós vamos não encriptar no meu caso, vou colocar Enter. E agora nós vamos escolher qual que é a opção que nós queremos fazer depois que ele terminar de fazer o backup. No meu caso, eu vou colocar como Choose to Restart e vamos dar Enter. Então agora ele fala qual que são as imagens que ele vai fazer ou o que ele vai salvar. Ele vai salvar essas informações e nós vamos dar Enter. E agora ele vai começar a fazer o procedimento. Então vai demorar alguns minutos até ele fazer a leitura, identificar o que ele precisa fazer e ele vai começar a fazer o backup. Porque nós estamos utilizando a nossa rede, então o limitante vai ser 100 megabytes por segundo ou a limitante na minha rede. Se por acaso eu tiver uma internet de 10 gigabytes, esse backup eu vou fazer muito mais rápido. Então antes de começar a fazer o backup, ele fala qual que são os formatos ou qual que são as partições que ele vai fazer o backup. E são todas elas, nós vamos colocar sim e vamos dar Enter. Então, faz doido. Se por acaso eu abrir o meu SMB agora aqui, ele já apareceu que ele vai começar a fazer o backup e se eu abrir, ele está começando a fazer o backup das informações e adicionar novas partições. Então cada um seria FD1, FD2 e assim por diante e todas as nossas partições. Então agora, nesse momento, ele vai fazer o backup de absolutamente tudo e isso vai demorar alguns minutos. Então vamos esperar até ele terminar. Uma vez que a gente completou o nosso backup, agora nós vamos mostrar como que você pode reiniciar ou recuperar esse backup. Então nós vamos fazer exatamente o mesmo procedimento. Primeira coisa, nós vamos colocar de volta o nosso USB e vamos entrar com o nosso Lonezilla. Agora, nós vamos fazer o backup do mesmo modo, Disk Image e nós vamos colocar com o SMB. Nós vamos colocar a mesma configuração para colocar o DCP. Agora nós podemos conectar a nossa máquina, mas antes que isso aconteça, nós vamos tentar ainda nenhuma coisa. Nós vamos vir agora no nosso remoto, no nosso Samba. Aqui no nosso Samba, na parte de imagens, nós já temos a nossa imagem, se eu abrir aqui, vai ter todos os nossos dados. Então, basicamente, esse aqui seria o SDA, S2 e S3. E esse aqui que estaria instalado no nosso sistema profissional, se eu tentar abrir aqui, não sei se vai aparecer qualquer coisa. Sim, ele vai aparecer uma imagem, sem nenhuma formatação, porém, aqui que está salvo essas informações. Então, nós temos que localizar esse mesmo caminho para que a gente possa fazer restart nossos dados. Se por acaso, você quiser salvar no HD externo, isso ou qualquer coisa, você pode simplesmente copiar esses dados, mas nós já estamos fazendo nosso Samba, então, deve estar seguro. Então, agora, nós vamos conectar de volta a nossa máquina. No meu caso, a minha máquina era 251, então, vou conectar do mesmo jeito. não tem domínio do mesmo jeito que estava antes. E agora, nós vamos colocar o nosso usuário. No meu caso, o usuário que eu estou usando vai ser FTP, Salber, e o local da nossa imagem vai ser home slash home slash image, vou dar Enter. O protocolo vai ser exatamente o mesmo, vai ser automático, vou dar Enter. Porque eu estou usando um sistema mais novo, eu posso colocar como automático, não há necessidade de colocar nenhum password for hashing. E agora, ele vai falar se tem que digitar a tua senha. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos digitar a nossa senha. E se por acaso, você configurou tudo correto do mesmo jeito de antes, ele vai aparecer essa informação do mesmo jeito. Então, nós vamos dar Enter. E agora, ele vai dar uma lida nas informações que estão nesse HD e ele vai dar algumas opções que você pode fazer. Nós vamos entrar como beginning, porque nós não temos a necessidade de fazer nenhuma configuração avançada. e antes não tinha essas outras duas opções como o Restore. Isso porque, depois que ele localizou aquela imagem naquele local específico, ele falou, olha, tem uma imagem, então nós podemos fazer o Restore desses dados. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos continuar salvando informações, backup nessa mesma página, tanto como Save Disk ou Save Part. E se por acaso a gente quiser fazer o Restore desse, podemos fazer o Restore como Save Disk ou Save Part. No meu caso, eu vou fazer o Restore como Save Part e nós vamos dar Enter. E agora, ele já deu o nome da nossa imagem e o tamanho dessa imagem. Então, nós vamos dar Enter. Agora, ele vai dar a opção onde eu quero fazer o backup dessa imagem. No meu caso, vai ser SDA. Nós vamos dar Enter. E agora, ele oferece para você, para você utilizar o mesmo tamanho de imagem ou você pode expandir essa imagem para um HD maior. por que você utilizaria isso? Vamos supor que, inicialmente, você tem um HD de 60 GB e esse HD falha. Depois disso, eu comprei um HD de 120 GB. Então, você tem que ter 60 GB a mais. E você quer fazer o backup dessas informações, porém, você quer utilizar todos esses 120 GB. Então, nesse caso, você vai colocar Create Partition Tape Proportionally. Porém, no meu caso, eu estou utilizando o mesmo tamanho da HD. Então, eu vou colocar essa opção. Após isso, ele vai falar se você quer checar esses dados antes de fazer o backup. e eu vou colocar sim, eu quero checar. Faça isso. Vai perder um pouco de tempo, mas faça isso para garantir que os dados que você tem estão válidos, que não foi corrompido e não aconteceu nada. Caso contrário, você pode começar a fazer o backup e os dados estão corrompidos, não vai funcionar e você perdeu todo esse tempo. Desse jeito, você consegue fazer o backup em uma imagem diferente ou pelo menos tentar recuperar essa imagem antes de mais nada. Então, eu vou colocar sim. E agora, última opção, você vai definir o que você quer fazer. Você pode fazer com que ele reinicie automático, ele desliga o computador ou que ele pergunte para você. Uma vez, você apertando aqui, ele vai começar a ler todos os dados remotos na sua rede. Depois disso, ele vai recuperar esses dados no seu HD e ele vai verificar se deu tudo certo e vai reiniciar o sistema. Então, desse jeito, você tem um backup e você acabou de restaurar esse backup no seu HD. Então, desse jeito, agora você sabe como fazer um backup local na sua rede utilizando um outro sistema NAS ou até um backup externo utilizando o SSH ou também você pode fazer um backup em um HD externo ou em outro HD no mesmo computador que você está fazendo o backup. Então, se você gostou desse vídeo e achou interessante, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!